Boa noite. Boa noite vocês que estão chegando para mais uma live do Evangelho. Grupo Espírita Paulo e Estevam e Luiz Fernando. Boa noite. Boa noite, Keila. Seja bem-vinda. Boa noite, Rosângela. Cecília Horta. Boa noite. Dudu. Boa noite. Boa noite. Fátima, seja bem-vinda. Elô, boa noite. Carlinha, boa noite. Que bom que você conseguiu chegar cedo. Sônia, tudo bom? Boa noite. Guilherme, olá, querido cunhado. Boa noite. Boa noite, Fátima. Davi, boa noite. Fanny, boa noite. Isabelle. Sejam todos bem-vindos. Vamos nos chegando aqui nessa energia. Meire Paulino, boa noite. Boa noite. É uma prima. Conceição, boa noite. Boa noite, Daniela. Lucas Brasil, boa noite. Beca, seja bem-vinda. Jan Ribeiro. Dona Gracinha Secundino, boa noite, querida mamãe. Boa noite, Camila, meu bolo de chocolate. E é realmente o meu bolo de chocolate. Melhor que tem. Boa noite, gente. Letícia, bem-vinda. Sejam todos bem-vindos a mais essa live do Evangelho. As lives do Evangelho acontecem todas as quartas-feiras. Aqui no Instagram do JEP. E no JEP, presencialmente, está acontecendo nesse momento o ATE. É, nas duas sedes do Grupo Espírita Paulo e Estevam. Tanto na sede da Piedade, quanto na da Água Fria. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando. Gente, eu não recebi os avisos das atividades próximas que acontecerão aqui na casa. Mas nós temos toda sexta-feira, às 20 horas, uma live com algum palestrante convidado para falar aqui no Instagram do JEP. E também temos atividades nos domingos pela manhã, às 9 horas ou às 10 horas. Vocês vão ver anunciadas essas atividades se acompanharem o arroba JEP.oficial. As lives ficam gravadas e são disponibilizadas tanto no Instagram do JEP, quanto na fanpage, no Facebook, quanto no YouTube. Então, nesses três caminhos, você pode chegar até as palestras, as conversações do Grupo Espírita Paulo e Estevam. Sejam bem-vindos todos vocês. Boa noite, Leide. Boa noite, querida Malu. Todos bem-vindos. Não sei se Marcos Treger está presente. Ele disse que eu nunca o cumprimento. Boa noite. Se ele estiver aí, ainda não vi aparecendo aqui o nome. Pode ser algum tipo de perseguição no Instagram. Boa noite. Saudações a todos vocês que estão aqui. Boa noite. Bom, gente, para a gente ir favorecendo a nossa harmonização, alguns estão chegando do trabalho, mesmo trabalho em casa, mas estão ainda com a mente agitada, a gente vai fazer aqui a leitura de uma mensagem preparatória do livro Cura Teu Coração. A fé que fortalece. Não adianta a fé de palavrório. A fé que é só vibrante na retórica. A fé que funciona. A fé heróica. Não se limita a simples petitório. Ela provém de um ato meritório em prol do irmão e não a fé retórica, que se funda na fórmula metódica como peça comum de um relatório. A verdadeira fé é a verdadeira fé é a que transforma, que vem do sentimento não da forma e não está sujeita a convenções. É a fé que supera a desventura, que fortalece a mente, que é segura, porque tem como fonte os corações. Então é nos munindo dessa fé que nós vamos hoje conversar aqui em torno da mensagem do Evangelho desse dia, dessa noite, melhor dizendo. A mensagem do Evangelho que nós temos aqui é do capítulo 16 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse livro que tem com outras traduções, outras cabas, vocês encontram inclusive em PDF, na internet. Ele é disponibilizado de várias formas para que vocês possam ficar acompanhando as leituras, os temas que são discutidos aqui nas lives do Evangelho e também no Grupo Espírita Paulo Estevam presencialmente. Hoje, o capítulo 16, item 6, a parábola dos talentos. Parábola dos talentos? Ah, Jesus tinha uma parábola dessas. Pois é, o Evangelho Segundo o Espiritismo é uma interpretação espírita de mensagens de Jesus, de mensagens do Novo Testamento. Também temos alguns trechos de algumas passagens das epístolas de Paulo. Aqui a gente pode encontrar no Evangelho Segundo o Espiritismo, a visão espírita dessas passagens. Obviamente, sendo esse um canal espírita, nós vamos oferecer a opinião espírita, a visão espírita. Ninguém é obrigado a se tornar espírita por causa disso ou a concordar com isso. A nossa ideia é apresentar ao mundo, a quem quiser saber qual a visão espírita, hoje, da parábola dos talentos de Jesus. E aí, eu vou contar aqui para começar, vou contar para vocês essa parábola. Ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. E aí, Jesus diz, O Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar cinco talentos a um, dois a outro e um a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu cinco talentos, foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou cinco outros. O que recebera dois, ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado o longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou às contas. Veio o que recebera cinco talentos e lhe apresentou outros cinco, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos. Aqui estão, além desses, mais cinco que ganhei. Respondeu-lhe o amo. Servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera dois talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse, Senhor, entregaste-me dois talentos. Aqui estão, além desses, dois outros que ganhei. O amo lhe respondeu, bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento e disse, Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Hum, aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu, servidor mal e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devia pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem dez talentos, porquanto, dar-se-á a todos que já têm. Frizem essa parte. Dar-se-á a todos que já têm e esses ficarão cumulados de bem. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça que tem e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores onde haverá prantos e ranger de dentes. Dramático, não é mesmo? Pois bem. O que vocês acham dessa passagem? A gente tem que interpretar. As parábolas de Jesus, elas precisam ser interpretadas. Obviamente, elas são como os contos de fadas. São metáforas, têm significados muito mais profundos do que a imagem apresentada. Jesus se utilizava dos problemas cotidianos para transmitir ensinamentos profundos que falam a psique humana de todos os tempos. Por isso, mesmo ele usando histórias da sua época de senhores, servos, de talentos, as histórias ainda valem para a gente que estamos lendo, conhecendo essas histórias hoje em dia. Então, o que são os talentos aqui dessa parábola? Talentos era uma medida, era uma medida em peso de metais preciosos que era usada na Mesopotâmia, que era usada no Egito e usada também na Judéia, entre os hebreus. Então, essa medida em metais preciosos deveria equivaler mais ou menos a 21 quilos de prata. Então, esse senhor deu a seus servos quando ia viajar, uma certa quantidade de talentos. Dois servos, os que receberam mais talentos, inclusive, conseguiram multiplicar esses talentos na ausência do senhor. Mas o terceiro servo, que só recebeu um talento, ficou com medo de perder aquela quantia, de ser punido pelo senhor e aí enterrou o talento e quando o senhor voltou, ele estava com a mesma quantidade. E o senhor não gostou nada disso daí. É claro que Jesus está usando aqui o que era o conhecimento em economia da época para ensinar algo mais profundo. E a palavra talentos, a palavra talentos, como vocês podem observar, ela tem um significado já, entre nós, que falamos aqui o português, um significado já também espiritual. Quando a gente fala de talentos, é claro que Jesus usa aqui os talentos como medidas, mas a gente se remete, nós nos remetemos a quê? Aos nossos talentos espirituais, aos nossos dons, às nossas aptidões. E aí eu me lembrei que lá em o livro dos espíritos, na questão 573, os espíritos dizem que ninguém, ninguém nesse mundo nasce sem uma pequena missão que seja. sem qualquer utilidade. A vinda de todo mundo para esse mundo, de todos nós, de tudo que existe, tem a sua utilidade. Então, essa nossa pequena missão, essa missão que cada um de nós tem, proporcional às nossas capacidades, vejam que na parábola dos talentos, Jesus diz que o senhor entrega os talentos numa quantidade proporcional à capacidade de cada servo. então nós recebemos uma missão proporcional às nossas forças. Então, cada um de nós tem a sua missãozinha aqui no mundo. Pode ser uma missão grande, grandiosa, uma grande liderança, um grande trabalho, ou uma missão pequena mesmo, dentro da família, no lar, a educação dos filhos, nem se pode dizer que é uma missão pequena, mas é uma missão muito acessível que vários de nós recebemos. É também uma missão? A missão de cuidar dos pais? A missão de executar aquela tarefa no nosso trabalho? Enfim, nós recebemos aptidões que devemos jogar no mundo, semear no mundo e multiplicar. É interessante ele dizer, né, e aí a gente fica achando, nossa, aquele que tem, mais se lidará. e o que pouco tem, o pouco que tem, se lhe tirará, diz Jesus. E a gente, puxa vida, será que isso é justo? Vamos olhar o seguinte, tem alguns talentos que são o quê? São dons do Espírito que todos nós possuímos. Nós todos temos a capacidade, por exemplo, de sentir alegria. Vejam a alegria, por exemplo. A alegria é algo que quando você tem e você espalha, olha aí, mais alegria, você colhe. Fé, fé, quando você tem fé, que você vive essa fé, você joga essa fé no mundo para tudo que você está realizando, mais a sua fé aumenta, mais você vai tendo a comprovação dela. Mas quando a gente tem uma fézinha pequenininha, essa pouca fé, ela não sobrevive às adversidades. Então, o que a gente guarda, a alegria que a gente guarda, o sorriso, a boa palavra que a gente guarda, isso vai nos enfraquecendo. E o que a gente semeia, vai nos enriquecendo espiritualmente. Então, a gente tem os nossos dons espirituais que nós temos que dividir. Porque quando a gente divide, esses dons se multiplicam. Hoje mesmo, eu li uma história numa timeline do Facebook de uma amiga minha, que ela diz que é um conto oriental, uma historinha oriental, que diz assim, que quando você, dois homens, melhor dizendo, se cruzam num caminho, cada um carregando um pão, se eles trocam os seus pães, cada um volta pra casa, levando um pão. Ok. Dois homens se cruzam no caminho, cada um levando um conhecimento. Se eles trocam o seu conhecimento, cada um chega em casa com dois conhecimentos. Então, os bens do Espírito, os bens espirituais, eles se multiplicam quando a gente divide. Os bens materiais, não. Não necessariamente. Mas os bens espirituais, sim. Quanto mais a gente doa, mais a gente ganha. Mais a gente recebe. Mais a gente enriquece. Essa, sim, é a grande lição de Jesus. Que nós possamos dividir as nossas habilidades. Então, você pode pensar, não, Karine, mas eu não tenho habilidade nenhuma, eu sou uma pessoa sem habilidade, eu não tenho dom nenhum. Então, o que está ali faltando? Conhecimento de si mesmo. Porque você tem, mas talvez, você não tenha acessado ainda as suas habilidades, as suas capacidades, e esteja desperdiçando o que você tem. Por quê? Porque você queria alguma coisa diferente. Quando a gente quer ser algo que a gente não é, quer ter dons que a gente não tem, e a gente fica se desgastando naquilo ali, tentando, olhando praquilo ali, esperando que caia do céu. Porque se você quer ter um dom que você não tem ainda, uma habilidade que você não tem, estude pra conseguir essa habilidade, então. Mas não, tem gente que fica esperando que venha uma revelação. Pá! cai a revelação do que eu tenho da minha missão no mundo. Não esperem por isso. Não é assim que funciona. Deus está dentro de nós. Os convites nos são feitos pela própria vida. As circunstâncias da vida vão nos conduzindo pra onde nós temos que ir. De acordo com a nossa capacidade. De acordo com o que a gente pode levar. Então, se você demonstra pouca capacidade, aí você vai ter aquela coisinha, aquele donzinho, mais simplóriozinho, de acordo com a sua capacidade. Ainda assim, se você não souber lidar com aquilo, aquilo lhe é tirado. Então, esses dons, eles não são apresentados pela vida. A vida nos convida pra onde nós temos que seguir. Então, às vezes, ela vem na forma de um familiar nos ensinando o quê? Que nós temos que desenvolver e multiplicar o dom da paciência. Já pensaram nisso? Você está aí precisando de paciência. Você tem pouquinha? Então, vem alguém pra testar a sua paciência. Como ela é pouca, e você economiza, o pouco que tem, lhe é tirado. Mas se você tenta realmente multiplicar essa paciência, você vai enriquecer. E você vai crescer. Então, esses ensinamentos de Jesus, eles têm essa validade pra tudo na vida. Pra todos os tempos. Pra todos os povos. E por isso que eles são preciosos. Porque eles não ficam presos à letra. Lá no Novo Testamento, nós temos a letra mata, o Espírito vivifica. A gente tem que prestar atenção na ideia que está por trás. E aí fica essa chamada do Evangelho de Jesus, da importância da gente pôr em prática, colocar em ação aquilo que a gente tem como aptidão. Agora, um cuidado. Às vezes, também, a gente fica na dúvida. Porque, por exemplo, Carolinho, você está dizendo que às vezes vem um caminho e esse caminho nos chama. Mas às vezes é mais de um caminho. Às vezes me vem uma dúvida cruel. Eu não sei vocês, mas eu às vezes tenho dúvidas. Por onde é que eu vou? Eu vou por aqui, eu vou por ali. Eu me vejo capaz naqueles dois caminhos. A escolha profissional, por exemplo. A pessoa, às vezes, vai fazer uma escolha profissional e ela tanto tem aptidão para uma coisa como para a outra. Uma escolha amorosa. Às vezes você fica na dúvida se você escolhe essa pessoa ou aquela outra. Por exemplo. E então, como é que eu faço? Às vezes, a gente tem que escolher e não vai desenvolver aquela aptidão ali. Não vai por aquele caminho. Isso é muito difícil para a gente fazer. Por que a gente tem medo? Lembram do servo que enterra o talento? Ele enterra porque ele tem medo. Então, a gente, às vezes, tem medo de começar a investir aqui nesse talento, nessa relação que seja. Eu tenho medo de investir aqui e depois me dar mal. e perder a chance de investir num outro caminho que está se me apresentando aqui. Prestem atenção numa coisa. A gente aprende o seguinte na doutrina espírita. Não importa o caminho que a gente escolher. Todos os caminhos nos levarão ao crescimento. Não existe o caminho errado. Ai, Caroline, não existe atitude errada. Existe atitude que vai gerar consequências dolorosas. Eu vou chamá-la de atitude errada porque não é uma atitude sábia. A longo prazo, de um ponto de vista espiritual, de uma visão de cima que vê o todo, holística, aquela escolha pode ser a menos inteligente que eu chamo a escolha errada. Vai me levar ao crescimento? Vai me levar ao crescimento. Por quê? Porque existe uma lei de causa e efeito. Eu vou sofrer as consequências daquela escolha e as consequências vão me trazer crescimento. A gente não tem que ter medo de sofrer porque nós somos espíritos em desenvolvimento. inevitavelmente nós vamos passar por dificuldades, por sofrimentos. E os sofrimentos eles nos trazem crescimento, experiência, aprendizado. Então quem tem medo de errar, quem tem medo de sofrer as consequências do seu erro e fica paradinho ali com medo, não se move, só quer se mover se tiver absoluta segurança, o que é que acontece? Não caminha, não anda. o pouco que tem lhe é tirado, aí vem uma dificuldade e sacode, porque se você não faz a sua escolha, se você não se joga num caminho, a vida vem e lhe chama e lhe puxa, porque ninguém está aqui para ficar parado, nós estamos aqui para crescer. Toda missão pessoal é um caminho que nos levará ao crescimento. Caroline, como é que eu sei se eu estou na minha missão pessoal, se eu realmente estou fazendo o que eu tenho que fazer nesse mundo? Você faz o que você precisa, sem saber, você está seguindo esse caminho sim. Agora, talvez você não esteja identificando a grandeza desse caminho. Ninguém vai por um caminho que não tem que ir, não, ou um caminho que não leve ao crescimento. Entendam, existem N possibilidades, as N possibilidades vão nos levar ao crescimento. Não adianta você ficar com medo. E se você tem que aprender algo como espírito para crescer, você vai aprender isso, seja qual for o caminho que você escolha. A vida vai lhe proporcionar situações para que você desenvolva a paciência, para que você desenvolva a capacidade de amar incondicionalmente, para que você desenvolva a humildade. A vida vai lhe puxar para esse aprendizado, porque você precisa dele para ser feliz. O final do caminho é esse. Nós seremos todos felizes. Já que a gente está no mês do setembro amarelo, vamos puxar o tema do suicídio. Já que a gente está no setembro amarelo, vamos pensar a respeito disso? O que é o suicídio? Eu não quero ir por esse caminho. Esse caminho me desespera. Eu estou desesperada. Então, eu escapo desse caminho. Eu não quero continuar aqui. E aí, eu me lembro de uma passagem que é de um livro do doutor Raymond Moody que trabalha com experiências de quase morte. Esse doutor, ele tem um livro em que ele conta várias experiências de quase morte. Você também encontra num documentário no YouTube. Ele se chama Vida Além da Vida. Eu estou procurando aqui porque esse livro tem bem por aqui. Acho que ele está por trás. Vida Além da Vida. Ou Vida Depois da Vida. Raymond Moody. Vocês procuram esse documentário em que tem os casos de algumas pessoas que passaram por uma morte, foram dadas como morte e retornaram. Elas realmente morreram. São casos de pessoas que ressuscitaram. E aí, tem as EQM, que são as experiências de quase morte. Uma dessas pessoas foi uma mulher que tentou o suicídio. Como não é um filme de ficção, eu vou aqui contar a história pra vocês porque não é o tipo de filme que você vai ver pra ver uma história. É um filme que você tem um conhecimento desse tipo de filme. E uma dessas personagens, dessas pessoas entrevistadas nesse documentário é uma mulher que também está no livro, é uma mulher que tentou o suicídio. E aí, ela conta da experiência dela após a tentativa de suicídio. O que acontece? Ela diz que se vê num túnel e essa é uma experiência muito comum de que a pessoa se vê num túnel e ela foi então encontrou um ser luminoso. E ela diz que viu aquele ser de intensa luminosidade e esse ser a acolheu e a colocou no colo. Vejam que interessante. Ela havia se matado e um ser de luz a recebeu, a acolheu no colo e ela diz que se sentiu extremamente aliviada. Aí, o ser de luz falou o seguinte pra ela, você pode ficar aqui e não voltar pra lá. Ufa! Ela pensou, mas você vai ter que voltar num outro momento, ou seja, ela vai ter que reencarnar. E nesse outro momento, você vai passar por tudo isso que você já passou até aqui de novo e pelo que você ainda tem que passar. Entenderam? Não tem como fugir. O que a gente tem que aprender, a gente vai ter que aprender. E se você abandona a tarefa, não tem problema. Mas você vai ter que pegar essa tarefa de novo. Você vai ter que executá-la. Então, é melhor você fazer logo. E faça agora. E ela pensou justamente isso. Ela diz, não, eu vou voltar. Porque se eu tiver que passar por tudo isso de novo, eu já passei agora. Não, eu vou terminar. E ela ressuscitou. E ela retornou aqui. Vocês vão ver mais detalhes. Esse não é um livro espírita. O autor sequer conhece o espiritismo. É um psiquiatra norte-americano. E ele é diretor de um hospital nos Estados Unidos. E ele tem esses casos, essa pesquisa que transformou em livro e depois foi transformada em documentário. Raymond Moody. Então, vocês podem dar uma olhada. E essa é a grande lição. Não adianta você querer fugir de um aprendizado, de uma experiência. A experiência, ela virá até vocês. Ela precisa ser realizada. porque nós estamos todos, todos fadados ao desenvolvimento, ao crescimento espiritual. Resistir a isso gera dor. É melhor que a gente se entregue. E aí a gente pergunta, né? Puxa vida! E quando parece que a dor não vai passar nunca? não tenha dúvida, é uma questão de lógica, raciocine, nada, nada é para sempre. Tudo está num ciclo de crescimento, crise, descida, crescimento, crise, descida, a evolução se dá como uma espiral ascendente. É assim que a gente vai crescendo e é isso que nos mostra também a doutrina espírita. a dor, o sofrimento, o problema não é um castigo de Deus. Ai, não, não. Não é porque numa vida passada você pregou chiclete na cruz. Não é por isso que você está sofrendo, não. A gente está sofrendo porque a gente tem algo a aprender e porque a gente ainda não aprendeu. E isso gera maior sofrimento. Assim como uma criança que está com dificuldade numa lição, ela fica desesperada, angustiada, tentando resolver aquela lição porque senão ela não passa de ano. Assim somos nós espíritos diante do sofrimento quando nós estamos encarnados. Então as dificuldades do mundo, elas aí estão para que a gente aprenda algo com elas. E não nos enganemos, não existe ninguém que passe nesse mundo sem sentir alguma dor, sem enfrentar alguma dificuldade. Ah, mas eu vejo tanta gente feliz, tanta gente sorrindo, porque existe a dificuldade e existe a forma como nós encaramos a dificuldade. Isso também faz muita diferença. Alguns sofrimentos são aumentados pela maneira como nós os encaramos. E aí existe uma autora, a Karen Hornay, que diz que existe um orgulho neurótico meio que disseminado no mundo nos prejudicando. Como é esse orgulho neurótico? Sou eu achar que não mereço aquilo que acontece comigo. Então a nossa crença de que não merecemos passar por aquilo faz com que a gente sofra ainda mais. E aí a gente entende na doutrina espírita que todo mundo nesse mundo passa por dificuldade. não vou ser eu que não vou passar por dificuldade. Vejam só, Jesus, que era Jesus, morreu crucificado. Então como é que eu, que sou eu, Caroline, quero passar por esse mundo só na purpurina? Não adianta, vai ter dificuldade. E o que é que eu faço? Ai meu Deus, mas Jesus, Caroline, você falou bem, era Jesus, né? Jesus era fortão. E eu? Eu só sou eu. Jesus diz que não existem ombros fracos, Fardos pesados para ombros frágeis. Se isso está lhe acontecendo, você tem a capacidade de levar. Não queira levar sozinho, peça ajuda. Está com dificuldade? Pede ajuda. Porque até Jesus, que era Jesus, foi ajudado quando carregou sua cruz. Que dirá nós que só somos nós. Fica então esse convite. Vamos enfrentar as dificuldades. Vamos aumentar os nossos talentos. Você tem uma capacidade de ter fé. Isso é um talento também. Pegue essa fé, não enterre, multiplique, estude, conheça, converse, busque, porque ela vai se multiplicar. Então, Jesus diz que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha. coloque sua fé em bases sólidas. Quais são as suas bases sólidas? Isso depende do seu temperamento, de como você é. Carolina, eu sou uma pessoa que gosta da experiência, da sensação. Para eu ter fé, eu preciso sentir. Eu tenho que ter alguma experiência. Eu tenho que ver luz, ver estrelinha, ver espírito. Aí eu vou ter fé. Pronto? Pois vai atrás da sua experiência. Você tem feito o que para ter essa experiência? Fica só sentado, reclamando? Ela não vem. Faça que nem os monges budistas. Vá meditar todo santo dia. Reserve um tempo. Ai, mas eu não consigo. Treine! Porque isso é como academia. Você tem que treinar. É treinando, porque a gente quer a coisa de graça, né? Então, a gente tem que tentar. Ah, Carolina, eu sou uma pessoa tipo São Tomé. Eu, para poder ter fé, eu preciso ter a prova, ter a explicação, ter que ter a lógica. Estude. Faça pesquisa. Vá atrás dos pesquisadores. Procure. Então, vá atrás. Porque aí você fortalece. Mas se você quer ficar só sentadinho no seu orgulho neurótico, achando que é o merecido, que Deus vai se materializar na sua frente, que você é tipo Paulo de Tarso, vai chegar a Jesus brilhando e lhe perguntar e aí, por que você está aí parado? Não vai acontecer, muito provavelmente. E se acontecer, você não vai ver. Você não vai perceber. Porque você está fechado para isso. Então, queira encontrar isso. Vá atrás. Ai, Carolina, eu me sinto tão mal, eu estou deprimida, está fazendo terapia. Ah, já tentei. Isso eu canso de ouvir. Quanto tempo você fez terapia, dois meses. Não vai dar jeito. Você passou a vida toda se tornando quem você é. É preciso mais do que dois meses para mudar isso daí. Para transformar essa visão que você construiu de si mesma. Ai, eu já fui para o centro espírita, fui para todo canto. E o que você faz das coisas que são recomendadas na igreja, no centro espírita, onde você vai? Ah, eu faço um dia. Um dia. Você fez um dia. Vai para a academia e emalhe um dia. Vê se você fica sarado. Não fica. Tem que ter perseverança. Vai fazer dieta, só faz um dia. Não vai funcionar. Tem que ter perseverança. Entendem? Então assim funciona a vida. Gente, vixe, Rossiane, por que você está dizendo que é assustador? Eu estou lendo agora os comentários de vocês. Rossiane coloca uns olhinhos de coração e depois coloca assustador. Rossiane, se eu lhe assustei, pelo amor de Deus, me perdoe. Não se assuste. Tudo isso eu falo. Mas quando eu falo para vocês, estou falando para mim também. Viu? Isso daqui é uma busca nossa. E não é para a gente ficar se colocando para baixo e dizendo, ah, eu sou um ser terrível, não tenho jeito mesmo, não. Isso daqui é só um lembrete. Olha, Carolina está dizendo, faz sentido, né? A gente tem que tentar mais de uma vez. Eu vou conseguir. Eu desisto. Começo de novo. Eu não tenho força. tempo de novo. Na doutrina espírita, a gente vê que Deus está sempre investindo nesse nosso crescimento. Se a gente não crescer nessa, na próxima encarnação vai crescendo. Mas vamos tentar fazer logo dessa, né? Porque a gente se poupa muito sofrimento ainda que pode surgir no caminho. Carolina, mas eu sou uma pessoa que luta tanto e não para de me surgir problema. E não para de me surgir abacaxi. Mas é claro, você pensa que quando você faz a coisa certa ou quando você se transforma ou muda a visão de mundo, vai parar de ter dificuldade, de acontecer prova, de acontecer dificuldade na vida, não se iluda. O que tem que mudar é a sua maneira de encarar as dificuldades. É essa a grande intenção da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem pretensão de libertar ninguém do sofrimento. não vai ter trabalho, simpatia, nada para que você se liberte das dificuldades, não. Como é? Hã? Eu fui lá no JEP e pedi tanto que fizesse uma reunião mediúnica para o meu marido para ele melhorar porque é um homem insuportável. Pois é. Fizeram? Fizeram. E ele? Continua insuportável. E você? Eu? Está mais paciente? A mediúnica foi para você. Para você ficar mais paciente. E aí, talvez, você emane uma energia melhor e até ajude o insuportável a ficar mais suportável. É assim que a gente vai se ajudando no mundo. É assim que a gente vai se transformando a partir de um conhecimento e do conhecimento espírita. Deixa eu ver mais aqui o que vocês estão dizendo. Eu estou vendo só os olhinhos aqui. Vale a me Deus, eu assustei vocês com alguma coisa que eu não sei o que foi. A Bílio está dizendo dividir traz mais benefício do que competir. Com certeza, a ganância, o orgulho, o egoísmo é um atraso para a evolução. Olha, e vou dizer mais uma coisa. Todos nós temos isso. Essa ganância, esse orgulho, esse egoísmo são frutos da nossa baixa autoestima. Da gente não perceber que a gente já é importante pelo simples fato da gente ser. de nós sermos obra de Deus, criaturas de Deus. Então, a gente é importante. Nós temos a nossa importância no mundo. Só que a gente fica esperando a validação dos outros. E aí, a gente fica tentando mostrar para o mundo que é a grande coisa. Receber o elogio dos outros, o aplauso do outro, o reconhecimento do outro. E aí sim, é que a gente se sente bem. A gente devia abdicar disso. Se a gente percebesse que a gente é importante, não precisa se virar espírito de luz, não. Você já, de agora, já é um ser importante, significativo no mundo. Você faz diferença para alguém. Você pode fazer a diferença para alguém. Observe isso. Você já tem o seu papel no mundo. Você já tem a sua missão. E você já é valioso. Agora, você vai ter sim umas escorregadas de vez em quando, porque você é como eu sou, espírito em evolução. Nós somos espíritos aprendizes. Nós estamos aqui errando, né? Entre quedas, entre acertos. A gente vai, de vez em quando, pisar na bola. E o importante é que a gente reconheça isso e tente aprender com a lição. Então, não é que nós sejamos maus. Nós ainda somos crianças, do ponto de vista espiritual. a Jan Ribeiro está dizendo que o exemplo de paciência foi para si. Pois, quem sabe, né? Isabelle, como quer saber o caminho certo? Parece que estamos num labirinto. Isabelle, pelo amor de Deus, desista de saber o caminho certo. Como assim? Vale, Caroline, como? Pare com isso. Pare de querer saber o caminho certo. passe apenas a querer conhecer a si mesma. Tá certo? O que é que você faz? Você olha para você? O que você tem vontade de fazer? Qual o caminho que você está com vontade de seguir? Ah, mas eu estou querendo seguir um caminho que vai gerar isso, vai te gerar culpa? Vai te gerar desconforto? Vai te gerar mal-estar? Não vai por esse caminho, não. Vamos procurando um caminho onde você consiga se ajustar. Ai, Caroline, mas esse caminho é errado, eu não consigo largar, eu não consigo parar de fumar, por exemplo. Pois é, você sabe, né? Você pode continuar fumando? Pode continuar fumando. Só que você não reclame das consequências. Aliás, você pode reclamar das consequências, mas reclamar não vai dar jeito. Então, assim, a gente não precisa ficar buscando aquele aviso, aquele caminho, a plaquinha de certo, o caminho certo. A gente faz ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. A gente faz as nossas pequenas coisinhas com paz no coração. A gente vai vivendo, tentando viver cada dia de uma maneira leve, deitar a cabecinha no travesseiro, sentir a consciência tranquila. Não fica tentando achar se aquele caminho se projetando lá no futuro com ansiedade. Olha aqui e agora. Esse caminho que eu estou fazendo, eu estou fazendo com o coração? Estou. Eu estou fazendo com a consciência tranquila? Estou. então eu vou prosseguindo esse caminho. Eu vou nele. Eu sinto, ou pelo menos é o menos mal, é o que me está sendo dado. Eu vou aqui, mas eu vou de coração limpo. Todos os caminhos vão nos levar ao crescimento. Olha, temos medo de fazer escolhas porque cada escolha é uma renúncia, mas nenhum é um erro. Exatamente, cada escolha é uma renúncia, não dá para você ter tudo, e às vezes você vai ter que fazer essas escolhazinhas, mas não se preocupe, qualquer escolha vai ter o lado bom e o lado ruim. Então, procure a sua escolha, o que você mais quer ou o que é menos pior. Eu sempre digo, vamos pela redução de danos, não é? Então, tente fazer aquilo que causa menor prejuízo, tente fazer aquilo que você acha que te deixa mais em paz, porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência, o livro dos Espíritos fala. E quando a gente está em conexão com a gente mesmo, a lei de Deus está dentro da gente e a gente vai encontrando os caminhos mais adequados para o nosso processo de desenvolvimento. Toda escolha acaba envolvendo uma renúncia e tem gente que não está preparada, né? Muitas vezes queremos tudo ou não queremos escolher por medo de perder. É, Malu, exatamente. A gente quer tudo. Porque nós somos seres desejantes. Deus colocou essa sementinha dentro da gente. E porque a gente quer, a gente se movimenta, a gente caminha, a gente evolui. Isso não é necessariamente um defeito. É a nossa mola propulsora. Agora, a gente vai descobrindo no nosso mundinho material que ele é um mundo em que a gente às vezes tem que ir por um caminho e para ir por esse caminho não pode escolher aquele outro. Então, eu quero ser médica e quero ser também bailarina clássica do municipal do Rio. Então, eu não posso ser, dificilmente eu vou conseguir dar conta dos dois recados. Então, às vezes eu vou ter que fazer uma escolha. E tem coisas também que eu não posso fazer tão bem feito. Eu vou dizer para vocês, olha, tem coisas, a gente também tem que entender a nossa humanidade. Então, eu sou mãe, eu trabalho, tenho mais de um filho. Eu não vou conseguir ser a perfeitona em tudo que eu fizer. Eu vou fazer, como diz Francisco de Assis, poucas coisas, mas fazê-las bem. Eu vou ser mais modesta na minha presunção. Eu como mãe já sei que vou errar. E eu vou me desenvolvendo na capacidade de reconhecer meus erros, de aprender com eles, de partilhar com meus filhos, a minha necessidade de aprender também. E assim, eu vou vivendo com mais leveza. Eu não vou conseguir fazer tudo com maestria. Ainda tem essa, né? Às vezes a pessoa quer fazer tudo com maestria. Nem sempre eu vou conseguir fazer tudo com maestria. Não dá, gente. Não dá para a gente conseguir fazer tudo. Falta na gente até corpo, corporeidade para fazer tudo que a gente quer com brilhantismo. E a gente vai ter que ser um pouco mais modesta na nossa presunção. Existem hoje em dia umas mães que são as mães perfeitas, uns pais perfeitos, estudam tudo. E aí acabam renunciando, você não percebe, mas se você quiser ser uma mãe perfeita, você vai ter que abrir mão de tudo. E ainda assim não vai fazer bem ao seu filho. como assim? Porque assim, o teu filho vai ter uma referência de amor, de dedicação absoluta que ele não vai encontrar em outro canto do mundo. Então ele não vai saber conviver com a frustração, com a decepção. Quando ele encontrar alguém que o decepciona, quando ele se relacionar e uma mulher o decepcionar, a mãe dele nunca o decepcionou. Ele não sabe lidar com isso. ele não vai saber lidar com o defeito, com gente normal, porque ele tem uma pessoa divina que o super protege. Não, mas ela ensina, eu boto pra ele, eu sinto com ele, eu ensino ele a fazer as coisas todas. Cuidado! Ele precisa, as pessoas precisam encarar, viver com o mundo como ele é. E o mundo é assim. Ele é composto de gente que a gente ama e que ainda assim erra, que tem os seus defeitos, que não vai conseguir ser 100%. E mesmo sem conseguir ser 100%, vai merecer o nosso amor. Entendem? Então, é importante que a gente diminua também as nossas expectativas de perfeição. A gente não vai conseguir dar saltos. Nem esse mundo nos permite isso. Nós temos uma série de limitações aqui. Então, eu vou tentar ser um pouquinho o que eu consigo, né? Eu vou tentar fazer com esmero o que eu posso fazer, mas reconhecer os meus limites. Porque senão eu vou me esgotar. E aí, eu não vou ter energia pra viver essa experiência que é a vida. E a gente tem que aprender a dizer, chega, eu não consigo. Eu poderia fazer melhor? Eu poderia fazer melhor. Mas eu não faço só isso na vida. Eu faço outras coisas. Eu tenho que me dividir nas coisas que eu faço. Então, é claro que eu tenho que fazer escolhas, mas também eu não posso fazer só uma coisa no mundo. Então, eu vou fazer mais de uma coisa. E pra que eu possa fazer mais de uma coisa, eu vou ter que baixar um pouquinho a minha presunção. Qual é o pecado de Adão e Eva trazendo as metáforas bíblicas? A presunção. Eles querem se igualar a Deus. Eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a gente, quando tenta se igualar a Deus, ser perfeito em tudo, a gente cai no inferno. A gente é expulso do paraíso. Então, se você quer que sua maternidade seja um paraíso, faça essa maternidade um pouco menos exigente consigo mesma. Ou a sua paternidade, ou a sua dedicação ao trabalho, ou a um mestrado, uma pesquisa que você esteja fazendo, ou a arrumação doméstica, tente baixar um pouco a expectativa. porque de onde você está, do jeitinho que você é, você já está servindo a Deus e ao universo. Viu? Então, fica aí para a gente essa mensagem, esse convite, que a gente seja humano e que a gente seja amorosamente humano. O importante é que a gente faça as coisas com carinho e com amor. mesmo que a gente não faça essas coisas com perfeição. Até porque nós não somos capazes disso. Fica aqui esse convite para a gente. Ah, Manu Páscoa está perguntando, então Jesus não me confundiu com o Rambo? É porque eu sou forte? É? É, Manu. E também você pode dizer assim, não querer fazer tudo. Não é, Dona Manu? Não precisa fazer tudo, não precisa fazer tudo perfeito. Eu me lembro de uma vez uma amiga que eu tive que ela estava fazendo era a graduação, estava concluindo e ela ia fazer, ela não conseguia fazer a monografia dela. E ela ficava arrasada porque ela não conseguia fazer a monografia, ela não estudava o suficiente, ela não tinha conhecimento suficiente e nisso ela ficava parada, né? E eu falei, mulher, quanto é que essa monografia é para tu concluir teu curso? Ela é. Eu só concluo se eu tiver a monografia. Tem um prazo, né? Ela é. Qual é a nota que você precisa tirar para concluir o curso? Aí eu acho que era oito. Oito. Aí eu digo, então, mulher, faz uma... Mulher, viu, para quem não é do Ceará é tipicamente nordestino. Então, mulher, tu faz o seguinte, tu estuda para tirar esse oito. Prepara um oito. Para de querer um dez. Mas o meu currículo... Mulher, o currículo... No trabalho, olha, sério, eu trabalhei já em empresa, fiz tudo. Ninguém ficou olhando esse currículo. Não, menina. E depois, se você quiser continuar na universidade, você vai juntando, bota um artigo e tudo. Faz, faz, faz. Depois eu vou fazer para tirar oito. Faz para tirar oito. Ela tirou dez. Fazendo para tirar oito. Então, eu digo assim, às vezes, o nosso grau de exigência é o nosso maior obstáculo. Então, Manu, não queira ser o Rambo. Não é que Jesus te confundiu com o Rambo, não. É que ele não está esperando que você seja o Rambo. faz do jeitinho, vai tentando ali. A sua luta no gingado, na cintura, faz uma dancinha. Pronto. Seja o Chapolin colorado. Mas aí você faz alguma coisa aí dentro das suas condições. Faz menos. Ele não te confundiu, não. Ele acha, inclusive, que você consegue fazer tipo Chapolin colorado. Desiste de ser o Rambo. Viu? O pessoal mais novo sabe nem quem é o Rambo. Viu, Manu? Aqui a gente se entregou. E aqui, Rosângela dizendo que hoje compreendeu a parábola. Que bom. Isabelle, muito obrigada por suas palavras. Olha aqui, eu quase que eu te coloquei aqui online. Faço terapia dois anos aqui, eu vou estar dizendo e ainda acho que tem muito caminho pela frente. Com certeza. Sabe quando é que a gente sabe que a gente não tem mais caminho pela frente? Quando a gente desencarna. Quando você desencarnar é porque você não tem mais caminho. E olha lá, e não vai mais precisar reencarnar. Então, eu acho que não é o nosso caso. se a gente está aqui nesse mundo é porque ainda tem muito caminho pela frente. Não duvide disso. Viu, Lirina? Bom, Ivan, um grande abraço. Gente, vamos agora entrar aqui na nossa finalização. Vamos fazer o nosso passe? Vamos pedir aqui, nesse momento, onde nós estamos, para que os bons espíritos derramem sobre a gente os seus fluidos de amor. tem gente que só acredita no passe se for lá na Casa Espírita e se tiver alguém colocando a mão aqui em cima. As pessoas que dão passe são gente normal como a gente. Você mesmo pode aplicar o passe em alguém do seu lado ou você pode pedir aos espíritos o passe. Na Casa Espírita nós temos o curso de passe para que as pessoas que trabalham adquiram esse conhecimento ao dar o passe, se saibam o que estão fazendo. Mas no fundo, no fundo, em resumo, o passe é uma doação de energia. E quando o médium que coloca a mão sobre você, aquela imposição das mãos, que é isso que se chama passe na doutrina espírita, não é ele que está doando, que está direcionando a energia para você. Ele está doando o fluido animalizado, a gente diz na doutrina espírita. Mas os espíritos é que estão direcionando essa energia. É diferente do reiki, o reiki a pessoa tem todo um preparo, é uma profissão. O passe não, por isso que o passe é gratuito. A pessoa não tem essa técnica, são os espíritos que estão fazendo a técnica. Ela só está doando a sua energia mais animalizada porque ela está encarnada, porque é um encarnado. Então, se você está em casa e os espíritos vão lhe dar um passe, o que eles fazem? eles pegam de alguém por perto, no próprio jepe, aquela energia animalizada e direcionam para você do mesmo jeito. Olha que legal! Então, você faz aí uma prece. Então, você se coloca em uma posição de receptividade. Por que eu vou fazer uma prece, Carolina? Porque quando a gente está em uma prece, a gente muda a energia em torno da gente. A gente se torna receptivo. a gente se coloca em uma posição de humildade e a humildade significa eu reconheço que eu preciso de ajuda e quando eu reconheço eu me abro para a ajuda. Então, nesse momento, abra-se para a ajuda. Entregue-se à ação dos bons espíritos. Sinta a energia dos bons espíritos me envolvendo nesse momento. e enquanto eu leio a última poesia receba o seu passe na sua casa. Na viagem da vida Jesus desejo tanto te falar mas te falar assim como a um irmão que abre honestamente o coração para que possa dentro te escutar. que nele mestre encontres um lugar de doce acolhimento e de emoção e eu volte a ouvir Senhor mais um sermão daqueles que fizeste junto ao mar. Depois reconfortado na coragem pudesse prosseguir minha viagem contigo ao leme do divino do barco nela se sofre mas também se aprende e o resultado só de mim depende mas a partir das tu não eu que marco. Que Jesus nos abençoe derrame sobre cada um as suas bênçãos e lembremos desse mestre Jesus fazendo os seus sermões no monte ou num barco ali acolhendo a todas as pessoas indistintamente envolvendo com a sua voz calorosa cheia de compreensão e de amor dizendo vós sois a luz do mundo vós sois o sal da terra vamos sentir nesse momento o quanto que nós somos valiosos e assim nos tornar receptáculos da luz divina e da luz do nosso querido mestre Jesus de Nazaré que nós possamos estar cheios dessa energia positiva para enfrentarmos o nosso dia a dia as lutas da semana com bom ânimo com alegria com entusiasmo e fé e quando vier a tormenta o momento difícil que a gente não esqueça Jesus está conosco está do nosso lado nos dando apoio e nos fazendo fortes para enfrentar cada uma dessas situações que são nossas lições são nossas lições na escola da vida muito obrigada querido Jesus nos abençoe hoje e sempre e a cada um de vocês também eu direciono nesse momento o meu obrigada porque aqui gente eu estou depositando o meu talento eu sei falar e falo um pouco e aqui eu chego falando um pouquinho do que sei da doutrina espírita do que colhi na doutrina espírita tenho certeza que esse talento vai se multiplicando por obra da lei de Deus e que eu sou uma grande beneficiada por essa oportunidade sou imensamente grata por cada um que vibra aqui comigo por essa oportunidade que o grupo espírita Paulo e Estevam me dá e pela oportunidade de conhecer a doutrina espírita pra mim ela oferece a rocha sobre a qual eu construo a minha casa que você possa também construir uma casinha aqui do lado muito obrigada por sua companhia e muito boa noite pra cada um obrigada gente Rociane todos vocês Dona Graça Marcos Traeger Kylvia Conceição Edilene Alexandre Chayane Malu muito obrigada por cada um de vocês Sali Araújo querida Sali Dona Sali do meu ex muito obrigada Isabelle pela participação por toda a luz por todo o amor que vocês estão emanando aí pra mim pro mundo pra todos nós obrigada Glaucia tchau Terezinha tchau Zula fiquem com Deus Jesus nos abençoe hoje sempre tchau 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 Tchau